Dois roubos em menos de seis meses. A dona da casa, que fica no residencial Vale dos Sonhos, está traumatizada e não quis dar entrevista. A filha dela, que também tem medo de mostrar o rosto, contou como tudo aconteceu. Às dez e meia ela acordou, aí deu um barulho imenso no portão, aí na hora que ela foi passando pelo corredor já foi rendida pelos malandros. Aí trancou ela dentro do quarto e apontando a arma para a cabeça dela, enquanto um ficava olhando ela dentro do quarto, o outro ficava pegando as coisas. Aqui a gente já vê, olha só, a televisão que foi arrancada, foi levada. Aqui em cima também estava um som novinho que também foi levado. Os bandidos usaram inclusive a cortina que foi arrancada dali para embrulhar os objetos e carregar para dentro de um carro preto que foi usado durante a fuga. Os ladrões ainda levaram o celular. Eles ficaram cerca de meia hora dentro da casa. O prejuízo nos dois roubos passa dos dez mil reais. A família ainda pagava a última parcela da televisão. É frustrante, né? É muito triste porque a gente trabalhador trabalha tanto para conseguir o bem material da gente e vem um malandro na maior facilidade e leva tudo. E a casa que foi assaltada fica bem em frente a essa área aqui de mata. Eu tentei falar com outros moradores que por medo não quiseram gravar entrevista, mas contaram que esse lugar é muito frequentado por usuários de drogas. Eles aproveitam essa mata fechada aqui para poder consumir drogas e provavelmente a desconfiança dos moradores é que são as mesmas pessoas que entram nas casas para poder roubar e furtar os objetos. São poucos os que se arriscam a caminhar pelo parque. Nesse horário não tem medo não, porque está cedo agora, não tem medo não. Mas não tem movimento nenhum, né? Não dá o medo? Não tem. Às vezes dá. Quando eu conto com alguma pessoa nessa trilha eu fico meio ressabiado, né? Quem vive no residencial Vale dos Sonhos e bairros vizinhos acredita que a falta de policiamento deixa os bandidos à vontade para agir na região. Nós estamos precisando de policiamento, né? É difícil você ver uma viatura aqui. E quando precisa? Demora? Precisa uma hora, duas horas, três horas. Tem vezes que nem aparece. Tem entrevista em comada.